Existe uma coisa que você nunca deve fazer em um relacionamento, nunca, jamais. Vou te explicar que coisa é essa, mas antes preciso que você entenda como funciona a neurociência da paixão. Paixão é dopamina? É como se o outro, a pessoa amada, virasse uma droga? É um vício. No começo do relacionamento nós temos um buraco negro atencional, porque pensamos na pessoa o tempo todo. Tudo lembra a pessoa, e com o tempo essa pessoa começa a habitar a sua vida. Você vai vivendo situações com a pessoa, ela vai virando um hábito para você. Em uma comparação, imagine uma pessoa que fumou a vida inteira, ela sempre dirigiu o carro fumando. Aí, após parar de fumar, é difícil até dirigir o carro, porque ela entra no carro e lembra do cigarro. Da mesma forma, quando alguém entra na sua vida, ela vira um hábito, especialmente quando vocês moraram juntos. E se alguém sai da sua vida, você precisa reaprender a viver sem ele. É por isso que mesmo quando o relacionamento está uma porcaria, você sente um buraco quando termina. Fica um vazio, porque você estava habituado àquela pessoa. Mas existe algo que você pode fazer para não sentir tanto esse buraco. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou te explicar o que é isso. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo vindo por aí para destravar a sua vida. Em uma pesquisa, ofereceram drogas para macacos. E os macacos que se viciaram mais foram os que eram menos dominantes e mais inferiores. Dentro da hierarquia daquele grupo de macacos. O motivo é porque os macacos vistos como inferiores tinham vidas mais empobrecidas. Os macacos dominantes não se viciavam, porque eles tinham vidas mais abundantes. Eles tinham mais opções, mais opções de coisas para fazer. Já os macacos que se viciavam eram aqueles que tinham vidas mais empobrecidas. Em termos de opções, eram macacos com menos opções, porque eles eram inferiores na hierarquia daquele grupo de macacos. Da mesma forma, os indivíduos que mais se apaixonam e que mais sofrem também ao terminar, são os que têm vidas mais empobrecidas. E ficam apenas orbitando ao redor do relacionamento. Você precisa manter uma vida fora do seu relacionamento. Manter o dia da jantinha das meninas. Manter os esportes, os estudos, os seus projetos de crescimento. Um erro comum é a pessoa começar a namorar e aí mudar totalmente as prioridades, vivendo somente em prol daquele namorado. A pessoa perde a sua individualidade e vive tudo com o namorado. O problema é que se o namoro terminar, maior vai ser o buraco que vai ficar. O saudável, no começo, é cada um manter a sua própria vida. E haver apenas pedaços da vida que você divide com o outro. Com o tempo, você vai incluindo mais o namorado na sua vida. Você vai fazendo sobreposições maiores. Contudo, sempre tem que manter algumas coisas que você faz sozinho ou sozinha. Esportes, estudos, jantinha das meninas e por aí vai. Precisa haver uma leve privação do outro. As pessoas que saem bem de um término de namoro, geralmente são aquelas que possuem uma rede de apoio. Elas têm proximidade com amigos, colegas, parentes. Têm uma vida social que vai além do relacionamento. E se você terminar o namoro, você vai ter que reaprender a viver sem ele. Você vai ter que modificar alguns hábitos. Você não precisa necessariamente bloquear o sujeito do WhatsApp, do Instagram, sair bloqueando de tudo. Bloqueie apenas se você quiser. Mas você deve, você precisa silenciar no Instagram. Se você fica vendo o que a pessoa posta, se você fica stalkeando a pessoa, é como ficar esfregando um cigarro na cara de um ex-viciado. Você precisa evitar os gatilhos. E busque destilar a sua tristeza em coisas positivas. Vá praticar esporte. Vá fazer atividade física. Você quer chorar? Chore pelo corpo inteiro. Vá também estudar. Procure um trabalho diferente, uma coisa nova. Não use álcool quando você estiver mal. O álcool gera ressaca. No dia seguinte, você vai estar duplamente mal. Também elimine a síndrome do já que. Já que eu estou mal, eu não vou trabalhar hoje. Já que eu estou mal, eu não vou estudar. Já que eu estou mal, eu não vou na academia. Isso é uma armadilha. Você vai ferrar todo o resto da sua vida. Continue com a roda girando. Mesmo girando mal. Fique bonito ou fique bonita. Vá cortar o cabelo. Use a sua melhor roupa. Vá trabalhar arrumado. O término de um relacionamento sempre vai ser horrível. Porque você está tirando um hábito da sua vida. Mas você pode minimizar os danos. E se você está agora em um relacionamento. Lembre-se de manter a sua própria vida. Faça algumas coisas sozinho. Ou sozinha. Não fique apenas orbitando ao redor do outro. Vá fazer também as suas coisas. Se você chegou até aqui. E você acha que tudo isso faz sentido. Escreve nos comentários. Vou deixar aqui uma dica extra. Que é você assistir a mais vídeos aqui do canal. Eu tenho outros vídeos sobre relacionamento. Que podem te ajudar. Inscreva-se no canal. E assista aos vídeos que já foram publicados aqui. Vou deixar uma sugestão de playlist. Para você clicar e aproveitar. Até.